Essa mensagem aqui, quero que todas tenham pelo menos um minuto para refletir na sua vida, pensar, hoje estamos aqui reunidos, cada um com uma lua diferente, uns mais novos, uns mais velhos, mas todos têm a lembrança do passado, da infância, da juventude, da adolescência e da adulta, todos nessa noite devem agradecer, porque muitos tiveram muito menos tempo, muito menos oportunidade de estar aqui na terra, de estar aqui nesse plano. Para mim, o avó Joaquim, as religiões foram separadas apenas pelos homens, porque o nosso Criador é um só, a quem devemos pedir perdão todos os dias, misericórdia, levar os nossos pensamentos ao Criador, que depois assim como vai apagar essa vela, todos em algum momento terão a sua vela apagada e não estarão. Muitos até sem a oportunidade de se despedir, sem a oportunidade de estar, muitos valorizando coisas que não são, nessa terra, nesse plano, a gente vem sem nada e a gente volta sem nada. Volta apenas com a lei do retorno, com aquilo que é plantado e é colhido. Então, eu sei que vai gerar revolta no pensamento de alguns, porque às vezes a gente vai querendo escutar uma coisa e escutar outra. Mas só tenho uma única palavra, o vocabulário de vocês, perdão. Perdão. Aquele que apanhou deu a outra face, ele não revidou. Existe uma passagem da Bíblia que diz, amanhã a essas horas. Só diz isso, mas essa frase, se vocês pensarem, fala muito. Pensem nessa frase agora, amanhã a essas horas, tanta coisa pode acontecer, bom, ruim, tantas alegrias podem vir. Tem uma frase que a Preta Michelle usa que eu gosto muito, que faz a vida valer a pena é a constante incerteza quanto ao momento seguinte. Porque cada momento e cada instante é importante. Amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão pensar no dia de hoje, mas esse dia não volta mais. Tudo está muito acima de uma religião, mas somente as tuas boas ações estarão na tua balança da tua vida, do teu equilíbrio. As coisas boas e as coisas ruins. E o merecimento. O merecimento. Tão bonito falar, né? Tão difícil refletir. Mas aqui, diante de mim, diante do meu lugar, nunca será permitido pedir a maldade. Chore, fale em seus problemas, batam cabeça, deitem no chão. Escolham o caboclo que vocês querem ganhar cola, porque o meu vocês sempre terão. Coloquem para fora, não é feio, não é vergonha. Mostrem as suas fraquezas para quem pode ajudar. Não para quem não vai ajudar em nada. Às vezes, aquele humano que você confia, ele só quer te ouvir, ele não quer te ajudar. Se a espiritualidade, se tudo, tudo está ligado ao plano espiritual, e às vezes é o que as pessoas menos dão valor. Parece que as pessoas só dão valor ao que podem pegar, ao que podem tocar, ao material, que não é nada. Se todos reencarnaram, se todos tiveram a oportunidade de estar aqui, se nós, enquanto entidades, estamos aqui, e nós estamos aqui. Aqui, aqui eu não estou vendo ninguém se fingindo. Estou vendo médiums mais desenvolvidos, outros menos, por tempo de casa, por tempo de espiritualidade. Porque isso também conta. Alguns espíritos é a primeira vez que tem contato com aquele corpo, com aquele médium, e outros já vieram em outras linhas e depois trocaram, perderam o aparelho, que ninguém é semente. Mas quando as pessoas entenderem que tudo, tudo, tudo está ligado ao espiritual, elas serão mais felizes. Mais felizes. Quando elas não acenderem mais uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Porque hoje é isso que elas fazem. Elas dão com uma mão e dão com a outra. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Espero que essa doçura desse bolo que vai ser cortado, essa parte da vida de todos, que levem um bom axé, que compartilhem, que recebam os axés, os sagrados que a casa hoje pode oferecer, a partir da data de hoje, eu estou declarando essa casa aberta, não só para a Umbanda, para o povo cigano do Oriente, para os Exus, para todos que aqui vierem, com um bom coração, esse portão sempre estará aberto. Eu sempre estarei aqui, talvez não presente no corpo da Preta Michele, mas presente aqui em Espírito, para receber qualquer um de vocês, seja para dividir alegrias ou dividir tristezas, a vida sempre vai ser feita de altos e baixos. Se tudo fosse fácil, não teria graça. Não teria. Os humanos se julgam porque uns tem tanto, outros tem menos, outros isso, outros aquilo. Tudo é escolhido antes de vir para cá. Tudo. Tudo. Os olhos são algo, as vestes não são nada. O coração é tudo. O coração é tudo. Flora Magia Cigana, em Alvorada. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. Produtos esotéricos. Velas, imagens, incensos, vestimentas para religião e axós, ervas para banhos. Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano. Uma loja ampla e bem localizada, na Avenida Principal de Alvorada. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos. Flora Magia Cigana, em Alvorada. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. De segunda a sexta, das nove da manhã, às sete da noite. E aos sábados, das nove da manhã, às seis da tarde. Flora Magia Cigana, em Alvorada. Artigos e produtos com a qualidade que você merece. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2.568, na Parada 49. Avenida Presidente Getúlio Vargas,